Num recurso de quase 300 páginas, o Ministério Público decidiu pedir outras medidas de coação aos três arguidos do caso de alegada corrupção na Madeira. No fundo, a magistrada Alexandra Nunes quer que Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia não possam ter contactos entre si e fiquem proibidos de se ausentarem para o estrangeiro. A notícia é avançada hoje pelo Semanário Expresso, onde se pode ler que, em alternativa à prisão preventiva ou domiciliária, são propostas pelo Ministério Público a proibição de contactar outros arguidos, frequentar as instalações do governo e das empresas implicadas e a proibição de viajar para o estrangeiro devendo Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia entregar os passaportes às autoridades, além de passarem a ter de informar sempre que saírem da Madeira para o continente. Para o Ministério Público, a personalidade dos arguidos faz acreditar que venham a pressionar as testemunhas já inquiridas os co-arguidos e os funcionários do governo e o respectivo setor público empresarial e da Câmara Municipal de Funchal que nelas continuam a exercer funções no sentido de impedir que depunham ou declarem de forma que prejudique as suas posições. No caso de Calado, e de acordo com o recurso, resulta que tudo fará para influenciar a seu favor a pessoa que lhe sucedeu na autarquia, que se trata do seu núcleo de amizades, nesse caso Cristina Pedra, bem como o arguido Martim Oliveira, CEO do grupo AFA, sendo ainda de salientar os contactos próximos que detém com um juiz do Tribunal de Contas a exercer funções na secção regional da Madeira. A magistrada Alexandra Nunes, que assina o recurso, lamenta ainda o modo como o juiz Bernardes de Melo ponderou os elementos apresentados ao tribunal em janeiro, depois das detenções e das buscas que foram efetuadas, ficando no seu entender a convicção séria de que o ponto de partida para o juiz foram as declarações que os arguidos prestaram em detrimento da vasta prova documental. Para reforçar o seu ponto de vista, o Ministério Público apresenta no recurso um conjunto de argumentos sobre os indícios de crime que foi recolhendo e que não eram publicamente conhecidos até agora. Inclui elementos descobertos durante a mega-operação de buscas, realizada no momento das detenções, que contrastam com algumas das declarações dos arguidos quando foram interrogados. E o Ministério Público sublinha várias vezes que Pedro Calado faltou à verdade em vários momentos. Um deles, segundo o TSEAP, foi quando Calado disse que quando chegou em 2017 ao Governo Regional da Madeira, praticamente já estava tudo estabelecido no novo projeto do hospital, uma das obras públicas pela qual o ex-governante está indiciado de corrupção. Segundo o Ministério Público, foi no mandato do arguido Pedro Calado, enquanto Vice-Presidente do Governo, que foi aprovado o financiamento em 50% pelo Governo da República para a construção do novo hospital da Madeira, o que sucedeu por deliberação do Conselho de Ministros de 27 de setembro de 2018. Aliás, há uma anotação num dos blocos de notas apreendidos ao ex-governante em que ficou escrito, 12 de 4 de 2018, hospital igual 50%, 340 milhões de euros, tudo adiado, nada se resolve. Este ponto foi considerado muito relevante pela investigação porque Pedro Calado reuniu-se alegadamente com Martim Oliveira, então Presidente da Construtora Mota em Gelo, oito meses antes de o financiamento ser aprovado. No final de 2018, o Governo Regional acabou por abrir um concurso para a construção do hospital em que a Mota em Gelo se juntou num consórcio com a AFA Vigas, a empresa principal do Grupo AFA e segundo o Ministério Público. O preço de lançamento da obra foi propositadamente baixo, 205 milhões, quando deveria ser 250 milhões, para o concurso ficar vazio. Depois disso, em maio de 2020, Martim Oliveira tornou-se CEO da AFA Vigas e a 22 de junho desse mesmo ano, meia hora depois de o concurso de 2018 ter sido anulado, pelo facto de nenhum dos concorrentes ter chegado a apresentar propostas de preço, escreveu um e-mail para o endereço pessoal decalado sobre o que deveria acontecer a seguir. Premissa base, anulação do concurso em virtude de o mesmo ficar deserto. Se assim não acontecer, temos que pensar noutras alternativas. Lê-se logo no início desse e-mail citado no recurso. Quando confrontado pelo juiz, Avelino Farinha assegurou que o CEO do seu grupo tem autonomia total, o que o Martim Oliveira diz, escreve, é da conta dele, e desvalorizou essa troca de correspondência com o então vice-presidente do governo regional. Tratou-se, segundo Avelino Farinha, de uma tontice de Martim Oliveira, que em geral escreve os e-mails de noite. A obra acabou por ser dividida em várias partes, e em setembro de 2020 foi lançado um novo concurso para uma primeira fase de escavações que a Afavias ganhou em consórcio com a Sócio Correia, com uma proposta de 18 milhões de euros. Depois, ambas as empresas ganharam a segunda fase do projeto, adjudicada por, sensivelmente, 74 milhões de euros. Há dois mails, quando apreciou as medidas de coação, o juiz de instrução considerou não se mostrar indiciado, muito menos fortemente indiciado, que a construção do novo hospital tivesse sido combinada. Convidado a se pronunciar sobre o assunto, Miguel Albuquerque escusou sem tecer qualquer comentário sobre o tema em concreto, mas não deixou de recuperar as palavras que já proferiu acerca do caso de alegada corrupção. Eu não quero falar sobre esse processo. Eu acho que toda a gente na Madeira já percebeu o que é que se passou. Portanto, não vai aparentarmos a falar. Mas o Ministério Pelo aponta factos que o juiz de instrução terá ignorado. São alegações num processo e não vão pronunciar sobre isso. Eu prefiro não falar sobre isso. Eu acho que toda a gente que tem o meio de inteligência já percebeu o que é que se passou, o que é que se está a passar e o que é que é que vocês resolvem. Há uma questão, que eu já disse várias vezes, que é que o Estado de Direito tem que ser salvaguardado. O Estado de Direito salvaguarda-se com a separação de poderes. E essa separação de poderes tem que ser assegurada. Porque isso é que é salutária e democracia. Portanto, nem a política invadir o espaço judicial, nem o espaço judicial invadir o espaço político. Os procedimentos são outra questão. Também tem que ser revisto. porque a tendência para a meditização, o espetáculo frenético, as fugas da informação, tudo isso é prejudicial às duas veitores. É prejudicial à justiça e é prejudicial também à política. E isso tem que ser visto e revisto. Palavras de Miguel Alquerque para o Freitas esta manhã. Ora, este é precisamente um tema que é abordado hoje em entrevista pela cabeça de lista do Partido Trabalhista Português às próximas eleições regionais. Raquel Coelho destacou desde logo o papel fundamental daquele que é o número 2 da lista do PTP, Gil Canha, que enviou denúncias para o TSEAP e que desencadearam toda esta mega-operação judicial. Fui o homem responsável por esta grande investigação do TSEAP. Talvez se não fosse pelo Gil Canha, os madeirenses ainda não sabiam da missa metade. Foi graças à nossa persistência, às nossas sucessivas caixas na opinião pública, no Ministério Público, que originou esta grande investigação e que, de certa forma, destapou parte da corrupção que existia na cúpula da política madeirense, porque isto é gravíssimo. Aliás, nós vimos agora o que se passou no último congresso do PSD Madeira. É bem exemplificativo da falta de noção e de vergonha que existe na política madeirense. A Madeira deveria ser um caso de estudo, tipo o fenómeno do entrocamento, porque só podemos reafirmar a confiança em Miguel Albuquerque, fazer um grande invinto em torno disso. Isto é mais ou menos como nós glorificarmos a corrupção. É um género de louvor à corrupção. Enquanto na Coreia do Norte glorifica-se o líder, aqui na Madeira glorifica-se a corrupção. Raquel Coelho assume ainda que Miguel Albuquerque é vítima da corrupção. Eu acredito que Miguel Albuquerque é vítima e carrasco de um regime podre, corrupto e caduque que não foi ele criou. Mas ele perpetuou, não é? Ele não conseguiu renovar o regime, ele não conseguiu renovar o partido e acabou por esconder à corrupção. E estragou, de certa forma, um pouco, o legado de democratização do Parlamento Regional e da política regional. Em entrevista a Raquel Coelho, candidata do PTP às eleições regionais, para ler hoje, na edição impressa do Diário. As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico estão novamente em greve e a adesão atinge mais uma vez os 100%. Depois da paralisação protagonizada no final do mês passado, as funcionárias da instituição vieram desta vez ao Funchal reivindicar melhores condições. A adesão é igual à anterior, porque a adesão anterior já foi de 100% e agora é de 100%. Portanto, é natural que este serviço, que as trabalhadoras prestam, tenham que ter os serviços menos e daí que só está a trabalhar os serviços menos. Já agora dizer que a instituição fez assim uma grande chantagem alta da hora, chamando algumas, pelo menos, três trabalhadoras para serviços menos, para além daqueles que estavam já definidos nas outras greves. De qualquer forma, requerimos a intervenção da Autoridade para o Trabalho e vamos ver o que se foi ou não cumprida com a lei, mas, bom, tivemos essa questão. De última hora, que a instituição achou de o fazer. Maria José Afonseca, dirigente sindical que tem travado a luta lado a lado com estas trabalhadoras, assume que as funcionárias até nem estão a ser demasiado exigentes. O que elas reivindicam é tão pouco. O que elas devem estar a reivindicar muito mais, só que elas reivindicam a aplicação do contrato de coito de trabalho dos IPFS, com efeitos a julho de 2022, que é a altura que elas vêm a reivindicar. E a instituição também, para além de não o ter feito, prometeu que ia fazer em fevereiro, prometeu que ia fazer em março, e em abrilho, com a luta, com a greve do dia 24 de abrilho, pagou a ditornidade de abrilho, pela primeira vez, nunca tinha o fato, mas deixa tudo para trás, muito há por reivindicar, muito há por ser aplicado. E daí que as trabalhadoras mantiveram, não era motivo estar a não manter a luta de hoje. Daí que as trabalhadoras estão em greve hoje, não só pelo caderno reivindicativo, pela aplicação do contrato, mas também porque a instituição ajuda neste mês a alterar arbitrariamente o horário de trabalho das trabalhadoras. A sindicalista denuncia ainda à TSF, o que considera ser uma atitude de retaliação por parte da Santa Casa da Misericórdia de Machico. São trabalhadoras que trabalham por turnos, acertativos de três turnos, e que têm um subsídio de turno, que é a única coisa que têm a mais que o salário mínimo regional. E a instituição, de uma certa forma, por já arbitrária, sem ouvir as trabalhadoras, nem o sindicato, nem sequer tomar as medidas necessárias para que isso acontecesse, altera o horário para dois turnos, ou seja, de uma certa forma, se calhar irá pagar a ditumidade, mas tirando o substituto, as trabalhadoras ainda levam para casa menos que levavam. Daí que isto junta-se à luta e por isso é que há motivos para lutar. É uma atitude de represália, ou como quem diz, vamos pagar cento e qualquer coisa, mas vamos tirar duzentos e qualquer coisa. Portanto, agora vejam lá se vocês contam ou não. É verdade que o horário por turnos é desgastante, mas é aquilo que elas recebiam para além do salário mínimo. E nós sabemos que todos os trabalhadores são assim. Quando ganham pouco, fazem trabalho de trabalho de neta com o que exigir. E claro que, desde a entrada ao serviço, há mais de vinte anos que as pessoas trabalhadoras estão ao serviço, já tiverem um substituto de turno, que é a única coisa que têm a mais que o salário mínimo. Não ponte a instituição, agora, só porque sim, alteram o horário e põem metade a fazer turnos e a outra metade não. O sindicato promete continuar com novas formas de luta. Abriu hoje o novo centro de rastreio do Funchal. José Franco, responsável pela unidade de saúde privada, mostrou-se visivelmente feliz por concretizar esta ambição de ampliar o espaço e dotá-lo de novos equipamentos. Isto foi fundado em 1992. Já passou noutros, teve outra localização, um espaço limitado, era com constrangimentos tanto para quem trabalhava como para os utentes e a nossa ambição foi esta que conseguimos finalmente, que é ter um espaço amplo, mudámos de cento e tal metros quadrados para 600 metros quadrados. Agora sim, achamos que é um espaço digno para quem trabalha e para os nossos utentes. Aproveitámos para investir em novos equipamentos de raio-x, de ecografia, mamografia, e um equipamento que não tínhamos antes que é a ressonância magnética, tudo equipamentos novos. Isto só foi possível porque também tivemos, concorremos a fundos que é a Madeira 1420, fundos europeus, com complemento da região, através do IDE, e isso foi fundamental para podermos investir naquilo que temos hoje, porque se não fosse essa ajuda, não conseguíamos. Um investimento que ronda os 3 milhões de euros. José Franco, que fala ainda da relação com o sistema regional de saúde, uma vez que o centro de rastreio do Funchal, de esfera privada, presta serviço à população. Ainda bem que pergunta, e é que eu também estou no serviço público. A minha opinião é que o serviço regional de saúde era, é e continuará a ser a referência para o futuro em termos de qualidade, e nós o que pretendemos é ter uma qualidade semelhante, ser uns dignos prestadores em qualidade e em tempo útil, como complemento do serviço regional de saúde. Por isso é que eu volto a dizer aquilo que tenho dito há vários tempos, se me acontecer uma coisinha má em qualquer lado, o que quero que me levem é para o hospital público, porque é onde eu trabalho, onde eu acho que, para onde vão todos quando têm complicações no outro lado, e para mim há referência. A menina dos meus olhos é o serviço regional de saúde. Acha que os seus clientes, os utentes que vêm aqui à procura do serviço do centro radiológico, vêm por falta de disponibilidade da parte do serviço público? Sim, isto é um complemento, porque o serviço público nunca foi capaz de prestar serviços a todos, e se queremos dar serviço sem tempo útil, é impossível. Os exames que se faz aqui, tudo se faz no hospital. A qualidade é igual ao que se faz aqui no hospital. E há apenas um complemento para as pessoas não ficarem a esperar demasiado tempo. As novas instalações do Centro Radiológico do Funchal, que estão agora situadas na Rua dos Ferreiros, desde 2021 e até Fevereiro deste ano, o Governo Regional compartilhou em 4 milhões e 200 mil euros para os utentes que realizaram ressonâncias magnéticas no setor privado. Ao todo foram realizadas mais de 28 mil ressonâncias num universo de 24 mil utentes. Só no ano passado, 8 mil 940 utentes realizaram à volta de 14 mil ressonâncias, tendo o valor compartilhado ultrapassado 1 milhão e 600 mil euros. Neste momento, existem 4 estabelecimentos de saúde privados que realizam ressonâncias magnéticas nucleares aderentes à convenção ou ao acordo de faturação com o IASUD. São eles o Madeira Medical Center, o Hospital da Luz, o Hospital Particular da Madeira e agora o Centro Radiológico do Funchal. Este é um tema que faz manchete no Diário de Notícias da Madeira. Foram as notícias com Ruben Santos.